Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Estamos agora com o professor Luiz Henrique e vamos conversar sobre a audiência pública sobre a Comissão de Reforma do Código Penal, que está acontecendo hoje, dia 24 de fevereiro, lá no Tribunal de Justiça. Tudo bem, professor Luiz Henrique? Tudo bem, Saulo. E aí, tudo certo? Tudo certo, professor. Agora eu vou fazer alguns questionamentos e eu gostaria de saber as suas considerações. Tudo bem, professor? Vamos lá. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte. A ação penal dos crimes patrimoniais devem continuar sendo ação penal pública condicionada ou incondicionada? Ótima pergunta, Saulo. A questão é a seguinte. Os crimes patrimoniais, furto, roubo, estelionato e tantos outros crimes, são hoje de ação penal pública. Ou seja, o titular da ação penal é o Ministério Público. A ação penal pública condicionada, condicionada à representação da vítima e a ação penal pública incondicionada. Na ação penal pública condicionada, o próprio nome diz, sem autorização da vítima, o Ministério Público não pode dar início à persecução penal, à ação penal. Enquanto que na incondicionada, bastam estar presentes os requisitos de indício da autoria ou prova da materialidade ou existência do crime, para que dêem início à ação penal pública. Já há uma discussão de algumas propostas para que alguns crimes se tornem de natureza de ação penal privada. Ou seja, como acontece na injúria, como acontece na difamação, como acontece na calúnia, caberia à vítima decidir se aquela ação penal vai adiante ou não. Já que é o seu patrimônio privado que está sendo ofendido. Por exemplo, um furto de um botijão de gás, um furto de uma bicicleta, caberia à própria vítima ingressar com a ação penal privada. Eu creio que o Estado deve ficar tutelando, inclusive, o início das ações penais, somente nas ações penais que dizem respeito ao interesse público. Como é o caso do homicídio, como é o caso do próprio roubo, onde há violência, onde há grave ameaça. E deixar aos particulares a iniciativa da ação penal, como é o caso do furto, como é o caso do estelionário. Esse é o nosso entendimento. Deixar ao Ministério Público somente assuntos de interesse público e às vítimas, através de seus procuradores, as ações penais privadas. Ok? Muito bem, professor. E atualmente o limite para a cumprimento de pena é de 30 anos. Na sua opinião, esse prazo deve continuar? Como o professor entende isso? É, essa discussão veio à tona com o caso recente que nós tivemos no Lindeberg, onde a pena beirou os 100 anos e ela é diminuída ao teto, hoje, de 30 anos. É uma questão que tem que se tomar muito cuidado, viu, Salvo? Porque a questão é a seguinte, a Constituição Federal proíbe a pena de caráter perpétuo. Então, não é somente a prisão perpétua que a Constituição proíbe no artigo 5º, no sagrado e garantista artigo 5º. São penas de caráter perpétuo. Então, se nós aumentarmos demasiadamente esses 30 anos, como alguns sugeriram, 50, outros até mais do que 50, nós poderíamos não ter uma pena de prisão perpétua, mas uma pena de caráter perpétuo. O sujeito crescendo no sistema prisional e saindo dele já no fim de sua idade. Então, é uma questão que deve se tomar bastante cuidado. Não é o tempo de prisão que vai solucionar os problemas de violência, mas sim como esse tempo é cumprido. Eu acho que a discussão tem que ser por aí. Nós, não adianta nada nós reformarmos o código penal, darmos a ele um título de código atualizado, código penal de 2012 e, na prática, no dia a dia, os presídios continuarem superlotados e o nível de incidência é altíssimo e as pessoas que ingressam no sistema penitenciário saem dele piores do que entrar. Então, não adianta mudarmos penas, não adianta deslocarmos capítulos para lá e para cá, protegermos mais bens jurídicos se a execução penal não funcionar. Nós entendemos que a reforma tem que ser muito mais ampla. Muito bem, professor. E, na sua opinião, o que deve ser feito para que essa reforma tenha efetividade? Olha, esse eu acho que é o principal tema. Vou tentar aqui, em poucas palavras, dizer o nosso pensamento. Nós tivemos, Saulo, recentemente, você que é da área civil, um novo código civil de 2002. O próprio código de processo civil virou uma coxa de retalhos, onde há inúmeras leis tratando de diversos institutos do direito processual civil. E, nem por isso, os tribunais deixaram de ter inúmeros processos. Ou seja, os processos estão na velocidade que sempre estiveram. Andando a passos de tartarugas, nós temos juizados que o trâmite da ação demora mais do que o juízo comum. Então, o que adianta termos um código de 2002, civil, no caso, e uma mentalidade de 1916? Então, eu acho que isso não cabe mais no nosso sistema. Isso é falsear a verdade. É colocar a sujeira embaixo do tapete. É só dar um carimbo num código e dizer que ele está atualizado. Não. Eu acho que precisa muito mais. Tenho certeza disso. A reforma tem que passar também pelos tribunais. Os juízes precisam urgentemente de auxiliares para que os processos caminhem, não só rapidamente, mas com celeridade, mas também com qualidade. Não adianta arquivarmos processos por arquivar, despachar por despachar. Tem que ser com qualidade. Tem que preservar a segurança jurídica. Então, nós temos que ter mais funcionários públicos com preparação, preparados para atender o público, para conduzir o processo. O número de varas tem que ser urgentemente aumentadas, assim como o número de juízes e promotores. Enfim, é uma questão estrutural. Não é só uma questão de artigo de lei. Como nós dissemos há pouco, o que fazer com os egressos e com os ingressantes no sistema penitenciário? Quais as condições que nós vamos dar para recuperar o indivíduo que ingressa no sistema? Sal, eu acho que a discussão passa por aí. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Nós acreditamos, o nosso sistema penal, ele acredita na resocialização do preso. Então, nós temos que fazer isso acontecer. Não pode mais ficar só na letra fria da lei. Nós não podemos continuar com presídios supernotados, como nós estamos, com condições subhumanas, onde animais vivem em condições melhores do que os presos. Não que eles tenham que ficar em um hotel de luxo. Não é isso. O que nós temos que, o ponto, a ferida que nós temos que tocar é esse. E eu acho que não é só código penal, é o mundo penal, é o direito penal que está em jogo, onde passa aí pelo sistema de execução penal. Sem isso, Saulo, amigos do Atualidades, eu creio que vai ser uma reforma vazia. Eu creio que vai ser uma reforma apenas de rótulo para dizermos que temos um novo código penal. Se nós não mudarmos mentalidades, se nós não efetivamente acabarmos com a corrupção que existe, passando desde as polícias até os tribunais. Se nós não prepararmos melhor o nosso policial, remunerarmos melhor o policial, o delegado de polícia, o juiz, o promotor, dar qualidade de trabalho para eles, melhorar as estruturas de delegacia, estrutura de fórum, de qualidade técnica de pessoal, sem isso, nada vai mudar. Esse é o nosso pensamento. Muito bem, professor Luiz Henrique, nós do Atualidades do Direito agradecemos os esclarecimentos e esperamos contar mais vezes. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Muito bem, obrigado, professor, e obrigado, pessoal.